Hoje é dia 28 de maio de 2018, ou seja, aniversário de 25 anos do infame filme de Mario Brothers. Essa primeira adaptação de um jogo de videogame para os cinemas foi marcada por uma série de problemas de produção. Roteiro mudando durante as filmagens, treta com atores, a dupla de diretores sendo demitidos antes mesmo do fim da pós-produção, o Bob Hoskins, que fez o Mario, disse em entrevista que esse filme foi o pior arrependimento da vida dele, e o criador do Mario, Shigeru Miyamoto, foi mais brando, né? Disse que teve alguns arrependimentos nesse projeto. O filme foi um fracasso absoluto de crítica e a Nintendo nunca mais permitiu adaptações diretas das suas franquias para o cinema. Bom, pelo menos até agora, né? Tem uma animação do Mario para as telonas em produção, seja o que Deus quiser. Feliz aniversário para essa aula de como não adaptar um game para o cinema. Meu nome é Guilherme Dias e você está no Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias sobre games. Vamos que vamos! No último da Game Awards foi anunciado, do nada, um game baseado em Guerra Mundial Z, que era originalmente um livro e depois ganhou um filme estrelado pelo Brad Pitt. O teaser exibido no evento mostrava pouca coisa, mas agora dá para ver um pouco mais do gameplay no novo vídeo divulgado. O trailer dá a entender que o game será mais parecido com um livro do que com um romance, mas se ambientando em Moscou, Jerusalém e Nova York. Ainda não ficou claro se o gameplay é numa linha de shooter convencional, em terceira pessoa, né? Ou algo mais tower defense, ou mesmo um game menor com uma pegada de modo horda. Só o que foi informado é que será possível jogar sozinho em co-op com até quatro jogadores. Mas World War Z chega ao PS4, Xbox One e PC ainda em 2018. O mundo dos videogames perdeu mais uma figura importante nesse fim de semana. O engenheiro Ted Debny, que foi co-fundador da Atari, faleceu neste domingo aos 81 anos de idade. Debny fundou, junto com o Nolan Bushnell, a CIDZ, que veio a se chamar mais tarde Atari. Foi ele que montou o primeiro projeto da empresa, o Computer Space. As pessoas costumam lembrar sempre do Nolan Bushnell porque o Debny saiu da Atari pouco depois que a companhia enriqueceu com o Pong. Em uma entrevista ao Museu da História do Computador há quase 10 anos, Ted disse que a amizade com o Nolan se azedou e que seu colega mudou muito quando começaram a ganhar dinheiro. Em determinado ponto, ele foi coagido por Bushnell a vender sua parte da empresa e a sair da sociedade. Alguns anos depois, eles quase investiram juntos de novo na rede Chuck E. Cheese, mas o Debny recusou, dizendo que preferia manter a amizade com o Nolan, não sendo o sócio dele de novo. Ted foi diagnosticado com câncer de esôfago no fim de 2017, mas optou por não fazer tratamento. Enquanto a Microsoft não anuncia Halo 6, a série ganha mais um spin-off. Há poucos dias, a empresa revelou o Halo Fire Team Bravo, que é um game para os arcades. O jogo é um shooter sobre trilhos cooperativo que se passa durante os eventos do primeiro Halo e inclusive visita vários cenários de Combat Evolved. Porém, a 343 Industries disse que essa é uma experiência exclusiva dos arcades e que eles não têm planos para trazê-la para os consoles Xbox. Isso porque ele foi projetado para ser jogado com uma tela 4K de 130 polegadas e com metralhadoras montadas em uma estrutura fixa, o que seria difícil de adaptar para o Xbox. Foi desenvolvido pela Raw Thrills e pela Play Mechanics, com consultoria da 343 Industries para garantir a qualidade do projeto. O game atualmente só tem lançamento programado para a rede norte-americana Dave & Buster, e sua disponibilidade em outras áreas do mundo ainda está sendo estudada. O novo trailer de Street Fighter V é sobre o Cody, que assumiu o cargo de prefeito de Metro City no lugar do Agar, depois de passar um tempo preso injustamente. Cody vem com um novo visual e tem inclusive uma skin que usa a roupa do seu colega de bigode. Além dessa, ele vem com mais quatro roupas diferentes. Cody é o quarto personagem da terceira temporada do game e chega no dia 26 de junho. Já faz mais de três anos que se especula que a Rocksteady esteja trabalhando em outro game da DC Comics, muito provavelmente em um game do Superman. O mais novo rumor, no entanto, adiciona uma informação interessante nessa coisa toda. Esse jogo pode ser no formato game como serviço ou game como plataforma, como é o caso de Destiny, The Division e vários outros que se tornaram populares nos últimos anos. A dica veio do perfil do Zach Pond no LinkedIn. Ele é agora diretor de produtos na Warner e a sua descrição diz que entre as suas funções está a de live planning para um jogo AAA não anunciado da Rocksteady. Live planning dá a entender que se trata de um suporte mais ativo, com atualizações regulares, gratuitas ou pagas por meio de DLCs. Lembrando que os últimos rumores apontavam para a revelação desse jogo um pouco antes dessa E3. E com a feira chegando daqui a 15 dias, será que vai acontecer mesmo? O site do Voxel está ganhando novas funcionalidades. Agora você pode criar seu perfil, fazer resenhas dos jogos que você gosta e dos jogos que você não gostou e é claro, deixar os seus comentários. E agora eu aviso o seguinte, os comentários mais votados e mais legais deixados nas notícias vão eventualmente aparecer aqui no Check Point. A gente ainda vai definir a regularidade disso e os detalhes, mas é para vocês já irem lá criando seus perfis no site, porque muito em breve novas funções estarão disponíveis lá para fortalecer o senso de comunidade e a resistência. Não é verdade? O Check Point de hoje fica por aqui, mas o programa volta amanhã com a Kika. Um ótimo final de segunda-feira para todos vocês e até a próxima. Tchau!